Olá pessoal, eu aqui de volta para contar mais parte da história, vocês que estão me seguindo aí, dê um joinha, deixe o seu like aí e se inscreva no canal para ouvir a minha história. Bom dia pessoal, é precisamente 9 horas e 35 minutos, estamos aqui a caminho da capital João Pessoa, na Paraíba, gostoso, está maravilhoso, aí as pessoas que vão conosco aí, o Matheus, a Sofia e a Mandinha, eita que hoje vai ser sua alegria, nós vamos aproveitar bem o sol, este verão da Paraíba, Paraíba masculina. Mulho é massa, senhor, só para cada um, aqui, ó. Ah, estamos filmando nóis, né? Boa tarde, gente, aliás, bom dia ainda, o sol quente demais, já pensam que é tarde, mas nós estamos chegando aqui no Centrão de Igon Pessoas, que interessa, que maravilha que lugar, esse lugar aqui, ó, lindo, maravilhoso, show. E a galera está aqui, o Matheus, a Sofia e a Mandinha, é nóis, daqui a pouco estamos nas águas aí, das praias de Igon Pessoa, forte abraço a todos. Hoje aqui, visitando esta cidade, a Cideros do Rei, Luiz Montraga, 10 de março de 2020, estamos aqui para conhecer aqui a cultura desta cidade. Que bonita aqui a entrada da cidade, estamos indo direto para o museu. Então, viemos aqui visitar aqui, ó, com a família, viemos de São Paulo, e viemos aqui para conhecer a cidade aqui, ó, aonde o Luiz Montraga fez sucesso. Grande sucesso do mestre aí, ó, Luiz Montraga, asa branca, é, Luizão, é isso aí, não tem outro para substituir de você, não, cara. Então, gente, afinal de contas, estamos indo embora, mas viemos aqui no museu, na casinha aqui de reboco da história da música lá, ó, todo o tempo, conta, viemos para mim, é pouco para dançar com o meu benzinho na casinha de reboco. Essa é a casinha de reboco, que conta a história lá do filme, né, presenciei tudo isso, vim realizar esse sonho de ver o museu do Luiz Gonzaga, esse pátio aqui, tudo isso era do homem, ó, ele construiu antes de morrer, dias depois morreu. O museu está aqui na frente, é um lugar, uma história forte, lugar que você fica muito emocionado, você, é, vieve a história, né, e é isso daí, estamos indo embora, viemos de São Paulo para ver essa história, uma história forte do Luiz Gonzaga, ele realmente rei do baião, rei em tudo que fez, né, é, um homem de uma história forte, emocionante, né, bonita. Vamos indo embora, vamos passar ali no centro de Exu para, né, vermos a cidade em que ele nasceu. E criou-se. Forte abraço para todos, e essa é a nossa homenagem, uma casinha onde o seu Januário morou com a esposa. Vamos embora, gente! Tchau, tchau! Vamos com Deus! É nóis, vamos lá! Estou desse jeitão aqui, ó, estilo Luiz Gonzaga, estilo vaqueiro, cultura do sertão. Eita! Eu tô esperando a minha vez, vai chegar a minha hora Eu vou fazer isso